Emiliana é mãe de Caleb que tem síndrome de Down. O menino faz parte do grupo prioritário e para ela a prorrogação da vacinação contra a gripe é importante para quem ainda não conseguiu receber a dose. É importante a vacinação estar protegendo nossos filhos de contraírem a doença, de ficarem doentes. Caleb sendo prioridade, eu procuro mesmo. A vacinação é muito séria. Mas vacinação agora da gripe, que é uma campanha, é necessário a gente vacinar nossos filhos para proteger. Porque a gripe também, gente, ela é muito séria, ela é não tratada de uma coisa pior. A prolongação da campanha para grupos prioritários em campos será até o dia 10 de julho. A orientação partiu da Secretaria Estadual de Saúde. Depois disso, a vacina será aplicada em toda a população, a partir do dia 13 de julho. No maior município do norte fluminense, a cobertura é de aproximadamente 70%. A meta é imunizar 90% da população prioritária no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde. É importante que esses grupos estejam recorrendo às unidades de saúde para vacinação, para atingirmos não só uma cobertura de proteção a nível municipal, mas também que esteja salvaguardando a vida dos pacientes em relação à proteção contra a influência. Quem mora em campos e não recebeu a vacina, mesmo se encaixando no grupo prioritário, precisa marcar por telefone. Já as crianças de seis meses a seis anos incompletos estão sendo vacinadas na cidade da criança, sem necessidade de agendamento. Fazem parte do grupo prioritário idosos, trabalhadores da área da saúde, professores, profissionais das forças de segurança e salvamento, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições especiais. Crianças de seis meses a cinco anos, nove meses e vinte e nove dias, gestantes, puérperas, povos indígenas, adolescentes de 12 a 21 anos, em medidas socioeducativas, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, adultos entre 55 e 59 anos e pessoas com deficiência. Taís levou a filha Sofia, a cidade da criança, para imunizá-la. A mãe faz questão de mostrar a caderneta de vacinação atualizada. É muito importante a gente estar dando a vacina da gripe, evitar várias doenças agora no inverno, com a pneumonia, que é uma doença gravíssima, e eu me importo muito em todo o ano ela estar indo tomar a vacina, em toda a campanha. Aqui vocês podem ver que não falta nenhuma vacina aqui no cartãozinho dela, porque é muito importante mesmo, toda a vacina, toda a campanha. Então fica aí esse alerta, não deixem de dar a vacina da gripe. A vacina ajuda a manter o organismo imune contra a influência. Apesar de não proteger contra o coronavírus, diminui a circulação da gripe entre a população, auxilia os profissionais de saúde na exclusão do diagnóstico para a covid-19, já que os sintomas são parecidos. Solicitamos que a população esteja entrando em contato e a partir do dia 11, provavelmente na próxima semana, já estaremos divulgando qual será a estratégia municipal para a vacinação das demais pessoas da nossa população que não estejam dentro desses grupos prioritários para otimizarmos os pontos de entrada para essa população acessar a vacina. Obrigado. Obrigado.